Bom dia! Hoje é 24 de maio de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 minutos. Nossa convidada é a escritora Juliana Borges, consultora do Núcleo de Enfrentamento, Monitoramento e Memória de Combate à Violência da OAB São Paulo e conselheira da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, é autora das obras Encarceramento em Massa, pela editora Boitempo, e Prisões, Espelhos de Nós, da editora Todavia. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundo em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Perguntas poderão ser feitas à nossa convidada, também pelos nossos espectadores. Basta escrever essas questões nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer, peço que contribuam, se puderem, com o superchat ou supersticker no canal de Opera Mundo no YouTube. Bom dia, Juliana. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos aqui no Opera Mundo. Bom dia, Breno. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Eu que agradeço o convite para conversar aqui com vocês. Juliana, quando é que você localiza a emergência desse fenômeno do encarceramento em massa no Brasil? Quais suas origens? Então, essa é uma longa história. Eu sou uma jovem, não mais jovem, mas uma mulher que cresceu na periferia de São Paulo, na Zona Sul, ali naquele conhecido, já foi conhecido como Triângulo da Morte ali, né? Capão Redondo, Jardim São Luiz e Parque Santo Antônio. Então, o debate da violência e mesmo da prisão, né? Da repressão e da tensão da convivência com a polícia sempre foi muito presente. Mas eu fui fazer discussões no movimento feminista, movimento estudantil, né? E esse debate, ele retorna justamente quando eu tenho a experiência na gestão pública, né? Na prefeitura de São Paulo, acompanhando o programa de braços abertos, então fazendo uma discussão sobre política de drogas, sobre redução de danos. e isso me reaproxima de colegas que eu tinha me descolado em algum momento da vida, né? Por militância às outras que cada um de nós vai fazer. E é nesse momento, então, que eu vou compor a equipe da Iniciativa Negra para uma nova política sobre drogas. E eu sempre fiz esse debate da importância de uma discussão sobre descriminalização, legalização das drogas. Mas na equipe, eu sempre era a pessoa que fazia, me empolgava mais com a discussão sobre a segurança pública, essa relação com a segurança, com a prisão, do impacto da guerra às drogas no superencarceramento, né? Então, se antes eu fazia uma pesquisa que tinha a discussão de relações étnico-raciais, eu faço um giro, né? Da mudança da pesquisa, aliando esse ativismo, né? Esse ativismo político à minha pesquisa também, né? Então, eu decido começar a escudar as prisões. E, por diversas leituras, contatos com organizações da sociedade civil, passa a ser, para mim, inevitável, fazer uma provocação de que a gente discuta encarceramento em massa no Brasil também, né? Então, é daí que eu passo, que eu sou convidada, então, para compor essa coleção a feminismos plurais, justamente colocando a discussão de que é importante que um feminismo, que seja um feminismo que queira transformar a sociedade, né? As estruturas da sociedade, seja um feminismo também anti-carcerário, né? Seja um feminismo que questione as origens e os objetivos, né? Desse instrumento, que são as prisões, no controle e no extermínio de grupos marginalizados na sociedade, né? De negros e negras, de indígenas e de pessoas pobres, né? A prisão é esse instrumento de controle das populações que não, que ao invés de receber direitos, né? Ter a garantia de direitos na sociedade, tem, na verdade, a prisão como instrumento de controle. Quando é que começa esse processo chamado de encarceramento em massa na história recente do Brasil? E quais as origens desse processo? A gente percebe um boom mesmo nas prisões, né? Não que o Brasil tenha tido prisões vazias, né? Em algum momento, né? A prisão sempre foi esse instrumento que sempre foi utilizado para controlar grupos que são considerados os grupos indesejáveis, né? Eu gosto muito de uma frase da Angela Davis, que ela fala que as prisões são os depósitos dos detritos do capitalismo, né? Então, ela tá falando exatamente como a prisão é utilizada pelo sistema capitalista para, enfim, para controlar e manter subalternizados alguns grupos. Mas no Brasil, a gente percebe, né? Uma ascensão, né? Um aumento muito grande da população, justamente coincidindo com a aprovação da lei de drogas, né? Que é conhecida como lei de drogas, que é aprovada em 2006, e que é uma lei que a discussão dela, ela não, ela surge de uma maneira positiva, né? Então, a discussão era como a gente consegue separar o que é traficante do que é usuário, né? E como a gente vai garantir, não descriminalização, mas um modelo de penas alternativas para usuários, né? No Brasil. O que acontece como, né? A gente, quando a gente tá falando de discussão de leis, né? Que envolve debate no legislativo, tanto envolve uma discussão e uma avaliação sobre a conjuntura em que a gente vive, né? Então, quais são as condições de disputa que nós temos no legislativo, né? O que a gente vai percebendo que existem mudanças nessa lei, que, na verdade, a deixam um pouco, a deixam em aberto, de modo a fazer com que esse dispositivo, que surge com uma boa, com uma boa proposta, é, acabe sendo, tendo as suas brechas utilizadas para expandir esse encarceramento. Então, é um, essa lei, por exemplo, ela não determina qual é a quantidade, né, de substância que, que um policial deve considerar, né, para entender que uma pessoa é traficante ou ela é usuária, né? Então, isso fica, é um critério subjetivo, né? Há outras questões que são levadas em conta nessa, nessa lei, por exemplo, que é a avaliação que parte ali do, do, do juiz, né, de, do território em que essas pessoas vivem. Então, se a gente pensar que esses territórios pobres, né, que são majoritariamente negros no país, são territórios que, em que a gente vê que há uma disputa, né, uma disputa, seja de controle do tráfico, seja de milícias, né, existe essa disputa que ela acontece nesses territórios que são favelas, que são comunidades pobres do país, a gente acaba vendo que, é, há muitas, é, há muitas, é, condenações que são ali muito avaliadas por, por esses critérios subjetivos. Então, você é associado ao tráfico porque você mora numa comunidade que tem, né, que, que tem uma facção ali com poder naquela, naquela comunidade, né? Ou como a gente viu, por exemplo, em casos famosos, né, como, por exemplo, do DJ Renan da Penha, que é, é, é lido como um associado ao tráfico porque ele cumprimenta, né, um outro jovem na favela, é, que é ligado a uma facção. Ora, se ele cresceu naquela comunidade, você cresceu e estudou com aquelas pessoas, você não vai falar bom dia, né, você não vai conversar com aquelas pessoas, isso não significa que você compartilha da mesma, das mesmas atividades que aquelas pessoas, né, então, é, então a gente percebe que esse, esse, esse boom, né, no sistema prisional, então a gente tem um sistema prisional que é majoritariamente, né, é, cerca de 23% das pessoas que estão em situação prisional, estão presas por furto e roubo, né, e outros, 19, 20% estão presas por tráfico ou associação ao tráfico, isso no caso geral, né, do encarceramento, dos presídios brasileiros. Quando a gente vai pra avaliar isso com, é, um recorte de gênero, a gente percebe aí o quão nociva foi a aprovação dessa lei, é, no caso dos presídios, né. É, até ia te perguntar isso, o Brasil tem a terceira população carcerária do mundo, esse contingente reflete as características demográficas do país ou ocorre distorção de raça e gênero como nos Estados Unidos? Tem distorção de raça e gênero, é, e tem distorção de, de etária também, geracional, né, então acho que, eu acho que o dado geracional, inclusive, ele é mais, é, que nos deixa mais espantados, porque a população jovem no Brasil representa 20%, né, 21% da população. E é quem tem menos de 25 anos. Até 29, de 18 a 29 anos. E esse contingente nas prisões, eles representam 60%, né, então a gente tá falando entre 55 e 60%. Então a gente tá falando de uma ação de repressão que é direcionada, né, a jovens homens negros, né, e negros aqui, quando eu, quando eu falo negros, eu tô usando os critérios do IBGE, né, que é a população preta e parda, né, então, é, a gente vai perceber que 55% das pessoas que estão em situação prisional são negras, né, é, a maioria, assim, gigante dessas pessoas são pobres, né, são de periferias, né, então a gente percebe aí também um recorte de classe, né, então é de classe, raça, gênero e etário e geracional, né, e quando a gente vai olhar no caso das mulheres, né, esse índice, ele é mais, é, mais intenso, né, então a gente percebe que 60% das mulheres, 65% das mulheres que estão presas são negras e no caso dessa, dessa, da motivação da prisão, né, no caso das mulheres, mais de 60% estão presas por associação ou por tráfico, então a gente vê aí o peso dessa narrativa, dessa política de guerra às drogas como, né, o que sustenta essa política de, de, de repressão e de aprisionamento. O debate sobre encarceramento em massa ao redor do mundo e desde tempos históricos tem com um dos temas decisivos a definição sobre quais crimes deveriam ser punidos com privação de liberdade e quais não. Como é que você faria essa classificação? Qual é a tua opinião sobre isso? É, eu, eu, eu me reivindico abolicionista penal, né, então, é, então quando eu vou questionar crime, eu gosto muito de uma formulação de um, de um sociólogo, né, de um estudioso, estudioso, que é o Niels Christ, que ele tem um livro que, que se chama Uma Quantidade Razoável de Crime, né, então ele tá justamente questionando qual é a quantidade de um, o que, qual que é a quantidade de um ato, pra gente, ilícito, né, ou pra gente considerar o ilícito, pra considerar o crime. E ele vai dizer que o crime, ele se, ele, ele se modifica em cada, de sociedade pra cada sociedade, então, que a gente precisa desmistificar essa ideia, é, eu participo de muitas discussões que as pessoas falam, mas é óbvio que tal ato tem que ser considerado crime, né, é natural que tal ato seja considerado crime. E o Niels Christ, eu tô aqui com, acho que com um problema de som aqui externo, e o, tudo bem, né, mas o Niels Christ, ele vai dizer justamente que, é, o crime é um conceito que é um conceito político, né, a gente vai decidir qual é, qual é a arena que a gente vai decidir qual ato, qual ação vai ser tipificada como crime ou não, né, é o espaço do legislativo, é o espaço em que representantes são eleitos políticos, né, pela política. Então, o crime é uma categoria política que vai se, se, ser modular, né, então ele vai fazer, inclusive no livro dele, ele vai dizer, se tudo pode, se nada, se tudo pode ser crime, então nada também pode ser crime, né, então a gente pode rediscutir tudo, né, então quando, eu acho que quando a gente vai discutir isso, essa questão, é, da criminalização, é preciso a gente desnaturalizar, né, acho que esse é o primeiro ponto. Então, pra mim, como abolicionista penal, é um pouco difícil de responder, assim, que tipo de ato a gente tem que considerar crime, porque eu acho que a gente tem que pensar menos numa justiça, num sistema de justiça verticalizado e impessoalizado, e cada vez mais num sistema de justiça que tenha participação da comunidade, que seja distâncias horizontais, né, porque a gente vai perceber que cada caso, parece meio um senso de coisas comum, né, uma obviedade, mas cada caso é um caso, né, cada caso tem uma nuance, cada, cada ato e cada prática ofensiva, né, cada conflito tem as suas especificidades, e a gente precisa analisá-los dessa maneira, né, senão a gente tá homogeneizando questões que acabam, que acaba tendo um peso punitivo muito maior, e a gente, inclusive, tem estudos que vão apontar que a impessoalidade acaba trazendo resultados mais punitivos, né, então as pessoas não conhecerem trajetória, não escutarem vítima, não escutarem, não escutarem ofendido, não escutarem ofensor, né, não perceberem todas essas nuances do processo, faz com que as respostas sejam, os resultados, as soluções alcançadas sejam mais punitivas. Então, acho que a gente precisa repensar aí e fazer essas perguntas que o News Christi nos faz, né, e que a própria, que próprios outros estudiosos fazem, né, quem, o que é crime e quem define quem, o que é crime e quem define quem é o criminoso, né, acho que essas são perguntas importantes. Sim, mas em tese, mesmo crimes violentos, crimes de morte, não necessariamente deveriam ser punidos com privação de liberdade? É, essa, essa é sempre a pergunta, essa é sempre a pergunta, é sempre a pergunta que eu tenho que fugir, mas é inevitável, né. Eu acho que, eu vou responder de novo que depende, porque há crimes violentos que são, que acabam sendo respostas violentas a um processo violento, né, então assim, existem crimes violentos que são crimes que a gente pode considerar de sangue frio mesmo, né, ou de, no caso de homicidas contumazes, né, que são pessoas que matam mais de uma vez, né, então acho que esses são casos que a gente teria que pensar, é, é, soluções excepcionais, né, mas quando a gente está discutindo encarceramento em massa, a gente está falando de um, de um, de um processo, é, amplo, né, que, na verdade, está questionando, é, um modo, um modelo em que tudo é caracterizado como crime, né, tudo é resolvido na esfera de determinar que aquilo é uma contravenção. Então, quando a gente pensa que a maioria, né, é, 45%, quase 50%, mais de 50%, né, das pessoas que estão presas, estão presas, por exemplo, por furto e roubo e por tráfico e associação ao tráfico, né, e entre furto e roubo, a maioria é porque cometeu furto, né, será que a prisão é a resposta para essas pessoas, né, porque aí a gente já estaria resolvendo 50% do problema, né, se a gente lidasse com isso. E aí, os casos que são crimes violentos, aí a gente vai pensá-los como exceções. O que a gente tem hoje é um modelo que usa das exceções para aplicar a pena, a pena geral, né, e eu acho que a gente tinha que inverter essa lógica, né, porque eu concordo que, inclusive esse autor que eu citei, o Nils Christ, ele tem uma trajetória interessante, porque ele é primeiro, ele primeiro se reivindica abolicionista penal e hoje, por exemplo, ele acha que tem que ser uma saída minimalista, né, a gente não pode destruir de todo o direito penal. Eu ainda sigo numa perspectiva um pouco mais radical, mas eu acho que ele apresenta questões que são interessantes, né, porque há esferas em que não vai ter consenso, não vai ter restauração, né, principalmente em casos violentos. É, não, e penso também aqui nos crimes teratológicos, do tipo estupro seguido de morte, feminicídio, assassinato de criança, que são crimes... Exatamente, aí a gente vai precisar... É, aí a gente vai precisar de esferas, de modelos mais... E que vão ter que envolver um debate da comunidade e pensá-los... Porque, de fato, esses crimes, quando a gente vai perceber, eles não compõem a maioria, né, das pessoas que estão em situação prisional. Então a gente poderia pensar esses... Tratar esses casos como as exceções que eles são, né, e não inverter essa lógica como a gente tem feito hoje, né. Tudo a gente aciona a polícia, né, tudo a gente acha que tem que processar, né, tudo a gente acha que tem que acessar o judiciário, quando a gente pode ter instâncias civis, né, de mediação de conflito. Quer dizer, ao invés de cadeia em primeiro lugar, cadeia no último lugar. Exato, exato. Eu acho que é isso. Juliana, na raiz desse processo, e você já se referiu a isso, está a chamada guerra às drogas. O combate às drogas responde por um contingente gigantesco do encarceramento em massa. O que você propõe para desativar esse mecanismo? A legalização das drogas? É, eu defendo legalização, assim, de pronta, direto, né. A resposta é essa. Eu acho que não tem outra saída, senão... Primeiro a gente pensar que utilizar substâncias que de alguma maneira modifiquem a nossa percepção do real é algo que o humano, que o ser humano faz desde sempre, sempre fará, né. E acho que é questionar quais são as motivações de fazer com que determinadas substâncias fiquem ilegais e outras não. Porque a gente já usa, né, a gente tomar um copo de vinho é uma substância que modifica a nossa percepção da realidade, né. Pensar também nas... Tem gente que modifica a percepção da realidade até sem droga nenhuma. É, exatamente. Exatamente. Eu acho que tem também... E eu acho também que tem uma questão que é muito interessante que a gente percebeu as ironias da criminalização de algumas substâncias. O caso, por exemplo, da maconha, né, da cannabis. A ironia de que um dos países que exporta, né, que globaliza, vamos dizer, essa visão de guerra às drogas, de que é preciso ter um combate ferrinho às drogas, que é os Estados Unidos, sejam o país que mais detém patentes dos princípios ativos dessa substância, né. E aí, quando eles começam... E aí, agora, a discussão lá tem avançado para a descriminalização, inclusive em modelos de descriminalização e legalização que a gente tem que questionar. Que são modelos de descriminalização que, por exemplo, há estados... Porque lá é um modelo que são os estados que aprovam, né, essa descriminalização, essa legalização. Então, tem casos, por exemplo, que se você passou pelo sistema prisional... Se você é um egresso por associação e por tráfico, você não pode participar agora do comércio legal dessa substância. Né? Ora, me parece um tanto... Bem interessante, né. Então, você ficou preso por anos por aquilo e agora que esse comércio, que essa economia é legalizada, você não pode participar dela. Mecanismos... Leis, por exemplo, que são aprovadas nos estados, de que para você participar dessa economia, você tem que dominar toda a cadeia de produção, né? Desde o plantio até a venda. Quem tem dinheiro para participar, então, dessa economia? Né? Então, a gente está falando, de novo, aí do capitalismo, né? Não tem como fugir desse debate para fazer discussão de guerra às drogas. Se ir adaptando, né? Para garantir privilégios, para garantir poder na mão de alguns em detrimento de outros, né? Eu acho que o caso mais interessante que foi aprovado é de Nova York, que tem uma legislação um pouco mais avançada, que fala de reparação a território. Então, acho que quando a gente vai pensar em legalização, esse é um debate interessante, a gente pensar na defesa dessa legalização, não pela perspectiva liberal, né? Uma perspectiva individualista, né? Então, é para garantir com que eu possa consumir tranquilo na minha casa. Isso, né, parcelas da população já o faz, né? Tem um colega, um amigo que é da CUFA, que ele sempre fala, nos bairros de elite, a legalização já está dada, né? As pessoas já... Isso aí é a central unificada... Única das favelas, perdão, acabo falando as siglas aqui. Falar em siglas. Né? Então, mas ao mesmo tempo, a gente percebe que, enquanto alguns lugares esse uso já é feito, com liberdade, outros territórios são militarizados por conta dessa política. Então, quem está servindo? Alguém está lucrando com isso. E a gente precisa questionar isso, né? Então, acho que quando a gente for pensar em legalização, é pensar que a defesa da legalização é para garantir com que parcelas da população, grupos que são criminalizados por essa política de repressão e de proibição, tenham o direito à vida, tenham o direito à vida, né? Então, não significa uma luta do campo individual, né? Nenhuma luta moral, né? E eu diria que não é uma luta liberal, né? A gente está falando de uma discussão mais ampla da sociedade, né? Então, acho que esse é um outro elemento para a gente levar em conta. Mas você defende um modelo no qual o Estado tem um papel na produção e na distribuição das drogas legalizadas? Sim, eu acho que é o melhor modelo. Acho que esse modelo, a maioria dos modelos que a gente tem visto nos Estados Unidos, que é um modelo de uma legalização em que a iniciativa privada, em que grandes empresários é que participam desse processo, eu acho que é um tanto temerário e eu acho que é manter uma estrutura de privilégios, né? Porque aí são milionários ficando mais... Milionários se tornando bilionários, porque é um negócio bilionário, né? Então, a gente está falando de garantir com que esses poucos, com que esses 1%, né? Se mantenham ricos e fiquem mais ricos, né? Nem se mantenham, fiquem mais ricos. Enquanto que as populações que foram afetadas historicamente por essa política de guerra às drogas não vão ter nenhuma reparação sobre o que aconteceu nos seus territórios. Então, uma legalização que me parece uma legalização que dispute, né? Dispute... Dispute concepção que a gente tem, que a gente às vezes procura por saídas muito rápidas e a gente acaba não fazendo disputas importantes na sociedade, né? Disputa cultural mesmo, disputa de percepção que as pessoas têm sobre isso. Então, me parece que é importante, sim, um papel forte do Estado nesse processo e que as comunidades que foram afetadas por essa política de guerra às drogas sejam reparadas, né? Por esse... Nesse processo. E que a gente tenha também restauração, né? Porque a gente está falando de territórios em que, muitas vezes, pessoas conhecidas entraram em conflito, né? Por conta dessa guerra às drogas. Então, vai ter que ter também processos de mediação e de restauração de relações. Juliana, por que você acha que a esquerda brasileira tem tanta dificuldade de abordar esse tema e, mais ainda, de disputá-lo na opinião pública? Olha, eu estou... É interessante você fazer essa pergunta porque eu estou para ler um livro sobre isso, justamente, que faz a provocação dizendo que a esquerda é punitiva, né? Que é da Maria Lúcia Caran, que é uma referência nesse debate do abolicionismo penal. Mas eu ainda não li esse livro dela. Mas eu acho que são várias as... Acho que são várias as questões, né? A gente... Primeiro que é uma... É um debate que é muito difícil de ser feito, né? Eu falo aqui, ah, eu me remedi com a abolicionista penal e tudo mais. E eu sempre falo, compartilho com as pessoas a experiência que eu tive dentro de casa, né? Ao falar sobre isso. Então, vou compartilhar aqui com você que quando eu lancei o livro Encarceramento em Massa, né? Minha mãe, que sempre... Minha mãe, por exemplo, falar mal de progressistas em casa, não pode, entendeu? Uma das bíblias da minha casa era o disco dos Racionais MCs, né? Então, pra você ter uma ideia. Mas ela participou do lançamento do meu livro, ficou super feliz e tal, e depois ela voltou com o livro pra casa. Ela não tinha lido antes, né? E depois de umas semanas ela me mandou mensagem, assim, falando, filha, a gente precisa conversar. Como assim? Como assim acabar com a prisão? Eu tô pensando em de internar. Acho que ela pensou, o que eu fiz, né? Pra minha filha defender essas coisas, né? Como assim legalizar todas as drogas, né? Porque ela, como mãe, via outras colegas que tinham filhos que faziam uso abusivo de substâncias. Então, ela falava assim, como é que pode você defender que vai legalizar? Isso vai fazer com que... E como essas pessoas vão ser tratadas e tal? Então, acho que tem assim essa... É um assunto delicado de ser tratado, né? Eu acho que a gente tem ampliado cada vez mais a nossa percepção do quão essa... A esquerda, né? Eu digo. A gente tinha outras questões emergentes pra lidar, né? Eu acho que também tem isso, também, de avaliar a conjuntura política. Como é que você vai falar de legalização de todas as drogas quando você tem pessoas passando fome, né? Acho que tem também essas questões que a gente tem que lidar que são de emergência ali, que são prioridades. Mas eu acho que nos últimos anos, assim, a gente ainda tem... Eu acho que ainda tem muitas questões pra avançar na esquerda, mas eu tenho percebido nos últimos anos uma esquerda que tem percebi... Que tem compreendido mais que uma das facetas da criminalização, uma das facetas da manutenção dos privilégios, da manutenção da exclusão de determinados grupos, né? Passa por essa discussão... Passa pela utilização da guerra às drogas como essa política de controle extermínio, né? Então, eu tenho percebido cada vez mais há fóruns que tentam debater essas questões, discussões sobre a necessidade de modificar o modelo das polícias, né? Eu tenho... Eu também... Assim, eu ainda acho que é uma esquerda punitiva que precisa avançar muito, mas eu acho que a gente está avançando. Eu gosto de sempre ver o copo meio cheio, sabe? Porque já está tudo muito desesperançoso. Você acha que é por ser uma esquerda punitiva ou é uma questão mais simples, o risco de perder voto se defender questões que são tão polêmicas? Eu acho que tem essas duas coisas. Eu acho que tem essas duas coisas, né? Eu acho que tem também essa questão de perder voto porque a gente... A gente, por muito tempo, eu sempre vi muitos colegas se enganando, né? Pensando que a gente tem um país progressista, né? Eu acho que a gente não tem um país, assim, culturalmente progressista, né? Acho que é um país difícil que a gente tem, complexo, e um tanto... Bem difícil. Bem difícil. Então, uma das questões, assim, que eu estava vendo, eu estava conversando esses dias dessa semana com alguns colegas, é de pensar, assim, a gente estava discutindo o voto, né? O voto historicamente no Brasil. Então, assim, quando que as pessoas ou que a parcela pobre da população começou a votar no progressismo, na esquerda, né? Não é uma coisa... É uma coisa recente, né? As pessoas, em geral, votavam em partidos de centro e centro-direita, né? De novo, exemplo da minha casa, vou dar aqui, né? Minha avó... Minha avó amava determinados políticos que eu, particularmente, tenho grandes ressalvas e grandes questões, né? Então, acho que também tem essa discussão que é um debate que vai ser difícil porque quando você vai falar em legalização das drogas, vai ter essa discussão que invariavelmente vai ser uma discussão de cunho moral, né? Com as pessoas, as pessoas vão ter essa reação. Quando a gente vai falar que precisa ter modelos alternativos de pena, né? E a gente não utilizar tanto as prisões. Ou quando a gente vai dizer que é abolicionista penal, como eu falo, às vezes as pessoas falam tá bom, então você não vai ter prisão e não vai ter nada? Então as pessoas vão poder roubar, vão poder fazer o que quiserem e não vai ter nada? E é um debate que demanda mais tempo de você falar não, o abolicionismo penal prevê que tenha responsabilização, né? Só que tem uma solução diferente desse conflito, né? Então, é uma discussão que às vezes nesse modelo a necessidade da disputa eleitoral ela nos coloca, né? Emergências outras que fazem com que a gente não queira discutir tanto determinados assuntos, né? Mas eu acho que em 2018, assim, eu participei particularmente de alguns grupos discutindo isso e que pelo menos foi inédito a participação de determinadas e a discussão de determinados assuntos nesses grupos, né? para construir projetos para construir propostas de programa de governo, né? Então a gente via os candidatos da esquerda que estavam de algum modo tentando fazer essa discussão, né? Em uma eleição que foi super difícil, né? Uma eleição que tinha que a gente teve resultados aí que a gente precisa dizer que a gente está vivendo sob essas as consequências do que foi aquele do que foi em 2018. Então, eu pelo menos consigo perceber programas de governo da esquerda mais avançados nesse ponto em 2018. Apesar de um cenário mais reativo de escalada do autoritarismo acho que a resposta das candidaturas de esquerda naquele processo foi de não, a gente precisa enfrentar alguns debates, né? Então, o próprio programa do Boulos falava abertamente em encarceramento no programa do Haddad também tinham soluções alternativas de discussão de reforma das polícias de... Então, acho que... Eu acho que, assim... A gente ainda tem muito para avançar mas eu vejo luz no fim do túnel assim, sabe? O Brasil é um país que avança passos lentos, né? É. Exatamente. Ô, Juliana, o sistema carcerário brasileiro além da superlotação desumana é também criticado por sua absoluta ineficácia na reabilitação e ressocialização dos presos. O que deveria ser feito para mudar essa realidade? Ou seja, como é que poderia ser imaginada uma reforma do sistema carcerário de um ponto de vista progressista? Olha, eu acho que a primeira coisa quando a gente pensa em encarceramento em massa ou em superencarceramento muitas vezes a resposta é que nós precisamos ampliar unidades prisionais. A gente não precisa ampliar unidade prisional. As consequências de ampliação de unidade prisional na verdade a gente tem um judiciário que pensa bom, se tem mais prisões sendo construídas vamos continuar aprendendo. então a gente acaba contribuindo para a ampliação do estado penal. Então acho que a discussão é nós temos que enfrentar o debate do desencarceramento. Então, primeiro ponto 30% de 30%, acho que agora saiu uma nova pesquisa 35% das pessoas que estão em situação prisional são presos provisórios. Pessoas que não ainda que aguardam julgamento. E a gente sabe que nesse contingente muitos não cometeram crimes violentos. será que essas pessoas... E deve ser provavelmente um recorde mundial, porque é uma coisa... É uma coisa absurda. Quando a gente vai falar esses dados em qualquer seminário, reunião internacional, eles ficam... Será que eu ouvi direito? Será que você falou bem esse inglês aí? Será que tem algum... Será que não tem que corrigir? Então a gente tem aí um uso abusivo das prisões provisórias, um uso excessivo das prisões provisórias, em pessoas que podem responder processos em liberdade? Acho que começaria por aí. A gente tem que enfrentar essa questão. Eu acho que a gente pensar em ampliação... A gente tem experiências muito tímidas, por exemplo, de justiça restaurativa. eu acho que ampliar esses fóruns de justiça restaurativa. Fica um pouquinho melhor para os nossos espectadores o que é a justiça restaurativa. A justiça restaurativa é um modelo que é um processo, que é um método que privilegia a mediação de conflitos, envolvendo as partes se envolvendo, ofendidas e ofensoras no processo. Então, é um modelo de solução de conflito que ele... No modelo que nós temos, ele surge ali nos anos 70. A gente tem experiências aqui no Brasil e em outros países, mesmo nos Estados Unidos. Então, a gente fala sempre bastante, por exemplo, da Angela Davis aqui no Brasil, mas a gente tem a Fânia Davis, que é a irmã dela, que trabalha diretamente com justiça restaurativa e mediação de conflitos e com jovens e conflito com a lei nos Estados Unidos. A gente tem experiências como essa na África do Sul, na Argentina. Então, tem alguns princípios que perpassam a justiça restaurativa, que é a voluntariedade. Então, as partes precisam estar dispostas a participar desse processo de mediação. Um princípio, o outro também, é o da informalidade. Então, a gente tem uma estrutura de judiciário que ela nos dá um pouco de medo, um pouco de receio. Então, uma estrutura com pompa e circunstância, que faz com que o diálogo e as trocas sejam mais truncadas em relação a isso. Então, uma mediação de conflitos, ela demanda que ofendidos e ofensores tenham mais, fiquem mais à vontade para expor os seus pontos de vista. Ela demanda uma maior participação da comunidade, de pessoas que conhecem ofensores ofendidos, que participam daquele processo. Então, é um contraponto à justiça punitiva, à justiça restaurativa. E eu acho que a gente precisaria aprofundar isso. O Brasil não tem nem previsão legal para a justiça restaurativa até agora. É, então, acho que... Não existe nada na legislação brasileira que organize a justiça restaurativa. Nós estamos saindo do zero. Não, a gente tem... Se não me engano, acho que foi 2005 ou 2006, eu acho, que a gente tem decisões do Ministério da Justiça que pensa... que começou a pensar campanhas e projetos para promoção de justiça, de práticas restaurativas no judiciário. Então, a gente não está começando do zero no Brasil. Entendi. Por isso que eu acho que é importante a gente aprofundar e ampliar a utilização desse modelo. Então, a gente não está no escuro. A gente, inclusive, tem experiências que aconteceram em São Paulo. Acho que em São Paulo foi São Caetano, do Sul. Não. Agora eu não vou lembrar a cidade, mas a gente tem experiências no DF e Porto Alegre. Porto Alegre, eu sei que com certeza tem experiências nesse sentido. Mas são experiências muito limitadas. É. Só acho que são... Acho que a gente utiliza muito pouco, né? E a gente tem precedente para poder ampliar a utilização desse modelo, né? Então, acho que pensar a reforma no sistema, na justiça criminal é importante passar por isso. Tem que lidar com o desencarceramento, nós vamos ter que enfrentar a discussão das drogas, de legalização, de enfrentar, por exemplo, as tipificações como furto, né? Furto não envolve violência, não é um crime violento, então por que não lidar com essa tipificação em fóruns de penas alternativas, né? Eu acho que pensar uma reforma progressista, né? Ela tem que caminhar por... Ela tem que ir por esse caminho, né? É o que eu acho. Entendi. Porque... E tem... Só uma coisa, tem que ter mudança, reforma das polícias, também, não tem como, né? Exatamente a minha questão seguinte, você... Só falar uma coisinha antes de entrar nessa questão das polícias, que realmente estava anotado aqui como minha próxima questão, uma questão sobre as cadeias, porque no Brasil não existe uma tipologia carcerária, quer dizer, se eu cometo um crime pequeno, eu posso ir para uma cadeia no qual estão presos grandes criminosos, né? Ou seja, não tem aquela história, que eu cometi um crime pequeno, eu vou para uma cadeia onde eu vou encontrar... Eu vou conviver com gente que cometeu crimes semelhantes aos meus. Se eu cometo um crime violento, eu vou para um outro tipo de cadeia. No Brasil não existe isso, né? É, em algumas unidades prisionais, você tem até os pavilhões, né? Que tentam de alguma maneira, mas é um pouco misturado mesmo, né? Tudo junto e misturado, né? Então, você tem também as unidades de seme aberto, né? Que geralmente são pessoas presas por crimes não violentos, né? Que tem uma série de ali... Que tem suas garantias, né? Legais ali de algum modo que estão sendo cumpridas no seu... na sua... Durante a sua pena, né? Mas... Mas em geral não tem, né? Porque... Porque não tem nem espaço, né? Não tem nem espaço, não tem nem condições. Então, a gente fala de pessoas que estão presas que estão tendo que dormir ali e eles têm que revezar para dormir em muitas unidades prisionais, né? Então, pensando assim na cabeça até dos agentes que lidam, né? Que operam nesse sistema de justiça, nesse sistema penitenciário, né? Para onde que eu vou mandar? Para onde que eu vou levar? Não tem, né? Então, esse também é um ponto bem importante para lidar, né? Eu acho que é importante lidar com isso, mas sem pensar ah, então vamos construir unidades para isso, né? Acho que... Acho que esse é um ponto zero, assim, né? A gente não vai construir mais prisiones. Ao contrário de construir unidades, esvaziar as cadeias. Exato. Acho que esvaziar e aí a gente vai pensar e outras coisas também quando... E reorganizar. Acho que outras coisas que você falou assim quando você fala de ressocialização, se a gente cumprisse a lei de execução penal, né? A gente não cumpre nem a nossa lei de execução penal. As pessoas que... 50% das pessoas que estão presas não terminaram o ensino médio, tem só o ensino fundamental e eles têm esse direito de terminar os estudos. Então, como que você ressocializa se você não garante a educação, né? E eu tenho... E eu conheço muitos egressos que contam para mim histórias assim de... Teve um que me marcou muito que eu conheci no Rio de Janeiro que ele foi participar de um debate que eu estava e ele estava terminando de cursar serviço social. Mas ele falou que a primeira faculdade que ele prestou ainda... Quando ele ainda estava em situação prisional foi direito. E ele foi questionado do porquê ele queria estudar direito, né? Então, assim... Como assim, né? É um direito dele. Escolher o que ele vai cursar. E ele foi... E ele enfrentou diversas dificuldades tanto que ele acabou desistindo, né? Do curso de direito. E ele foi para serviço social. E ele já estava... Já tinha cumprido a pena dele. Estava terminando a faculdade de serviço social. E ele me disse agora eu vou prestar direito. Agora eu vou fazer o que eu quero fazer. Mas é um direito que ele tem, né? Está ali na lei de execução penal que é o direito à educação. A gente tem cerceado o direito a papel. Então, eu recebi... Eu recebo sempre... Agora menos, né? Por conta da pandemia. Mas eu recebia sempre... Recebi já muitos livros escritos por pessoas em situação prisional. Mas a história para aquele livro chegar na minha mão, assim, livros... Eu falo livros feitos de maneira artesanal, né? Então, teve um que ele tinha que negociar o papel para ele poder escrever. Então, ele... A companheira dele levava comida. Então, ele negociava ali com o jumbo, com as coisas que ela levava no jumbo. que é o kit, né? Que as famílias levam para as pessoas que estão presas. Ele negociava em troca de papel. Então, a gente está cerceando o direito a escrever, o direito a efabular, né? O direito a... Ou escrever suas memórias, né? O que seja. Então, isso também está sendo cerceado. Então, se a gente começasse, né? Seguindo e respeitando a lei de execução penal, acho que a gente já avançava bem. Eu me recordo que aqui em São Paulo, em outros estados, havia uma enorme discriminação de gênero num tema superimportante no sistema prisional. Porque os homens tinham o direito à visita íntima e as mulheres não. Exatamente. Ainda permanecem? Exatamente, sim. Não tem direito, né? Então, assim... Mulher não tem desejo, né? Mulher não tem... São coisas... Se a gente vai... Quanto mais a gente vai... Tanto estudando, quanto sendo militante nesse tema, né? São relatos mais absurdos. Então, tem, por exemplo... A gente está falando aqui de visitas íntimas, mas de acesso a direitos sexuais e reprodutivos, né? Então, tem um caso que uma associação que eu acompanho no Rio de Janeiro, que é a Associação Mulheres Encarceradas, elas entraram com pedidos junto com a Defensoria do Rio de Janeiro e, se não me engano, acho que junto com... Acho que o Ministério Público do Rio também participava desse pedido, que era para garantir ginecologista nas unidades prisionais. E quando elas... Quando o caso caiu na mão de uma juiz, elas ficaram super animadas, né? Então, uma mulher, ela vai entender, né? Que essas mulheres precisam de atendimento de saúde na unidade prisional e esse pedido foi negado. E ele foi negado com o argumento de que nem todas as mulheres que estão fora da unidade prisional tinham ginecologista garantido 24 horas por dia, né? Ora, uma mulher que está fora da prisão, ela pode, se ela não conseguiu esse atendimento numa unidade básica de saúde, ela pode se encaminhar para outra. Uma mulher que está presa não tem esse direito de ir e vir, né? Então, é um direito sexual básico, né? Direito sexual e reprodutivo básico. A prisão interrompe o direito à saúde pública nessa loja. Exato, exatamente, né? Não pode falar. Não, não, não queria te interromper. Não, era isso, era só para dizer que a situação é a mais dramática possível. Além de alterações no Código Penal e da reforma carcerária, você acha que a luta contra o encarceramento em massa também passa por mudanças no sistema de justiça e no funcionamento das polícias? Com certeza, com certeza. É uma pergunta que eu concordo porque tem um jurista que eu gosto muito que é o Eugênio Raul Zaffarone. Ele tem livros publicados aqui no Brasil e muita relação com juristas brasileiros. Ele é juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? E ele sempre vai falar que se o juiz é o que seria essa balança do que vai definir quem vai para a prisão ou quem não vai, ele vai falar que a polícia, as polícias, são essas instituições que serão os captadores da clientela da justiça criminal. Então, quando a gente está falando em política criminal, a gente precisa falar também dessa instituição, precisa também falar da polícia porque não são juízes que vão ou promotores que vão efetuar prisões, né? É essa polícia que vai efetuar prisões a partir de estereótipos e imagens de controle sobre determinados grupos da sociedade, né? Então, não à toa a gente tem experiências, tem exemplos, né? De agentes policiais dizendo que a abordagem no centro, né? em regiões nobres de uma cidade é diferente da abordagem em territórios periféricos, né? E por que que essa abordagem é diferente, né? E eu falo isso assim, eu tenho familiares que são policiais, amo todos e tal. durante, vou aqui confessar um crime, eu durante 15 anos não tive carteira de motorista, nunca me pararam. Nunca! É, isso é... Você sabe que eu só fui parado com a coincidência da vida, eu tirei a carteira de motorista, três dias depois eu fui parado pela primeira vez e eu tinha carteira. Olha, olha... 20 anos eu dirigi sem documento. É, então, e isso é impensável, né? E aí eu posso te dar como exemplo contra... como contra-exemplo o meu primo, né? Que é um jovem negro, né? De 25 anos que tem o carro dele e que já foi parado em contar vezes, né? Eu já passei por batida policial eu não dirijo, né? A gente tava voltando num carro de aplicativo e eu tava inclusive com a minha irmã que é uma adolescente, né? De 15 anos ela com 15 anos já passou por uma batida policial, né? Já teve que disponibilizar a RG com o policial olhando, encarando pra ver se ela era ela mesma ou enfim essas questões, né? Então a gente tem uma instituição que ela é criada, né? Ela não é... A despeito de no discurso ela ser criada para garantir a segurança ela promove a dessegurança, né? Então é só a gente pensar nessa discussão que teve no Rio de Janeiro, né? Com a decisão do Supremo do ministro Edson Fachin de não permitir operações policiais exceto com raras exceções em comunidades no Rio de Janeiro durante a pandemia e a gente viu que os números de homicídios caíram nessas territórias Isso são dados do Observatório de Segurança Pública do Rio de Janeiro, né? Então, assim quem está promovendo esses homicídios? Quem está promovendo essa violência? Então a gente precisa a gente precisa pensar muito bem nesse modelo de segurança ou de dessegurança que nós temos e não tem como pensar uma reforma na justiça sem que não passe também por uma reforma nas polícias por um modelo que seja que privilegie mediação que não que privilegie investimentos em inteligência então a gente está falando de a maioria das apreensões são de pequenas quantidades de substâncias de entorpecentes seja de de drogas o nome que a gente quiser dar então a gente está falando de policiais também que estão tentando dar uma resposta para a sociedade e que estão enxugando gelo porque eles estão prendendo pessoas que estão no varejo da economia das drogas eles não estão prendendo grandes traficantes eles não estão prendendo os donos dessa economia que eu gosto muito de uma provocação inclusive que um que um colega que é do policiais antifascismo faz ele fala assim se a gente for pensar fazer um rastreamento de até onde chega esse dinheiro esse dinheiro chega até na bolsa de valores chega até em Wall Street esse dinheiro da economia das drogas então a gente está falando de uma é uma indústria uma economia bilionária então eu acho que é menos investimento menos recursos por isso não à toa uma das uma das demandas do Black Lives Matter por exemplo é para não financiamento da polícia né então porque a gente está a gente está financiando repressão quando na verdade a gente precisa de inteligência precisaria de inteligência para lidar com isso né então você é favorável ao fim das polícias militares? é esse é um tema olha hoje você me pegou entendo desse modelo de polícia sim né eu acho que de alguma maneira a gente precisa ter segurança né seja um modelo de segurança comunitária né então mas esse modelo de polícia eu sou totalmente favorável ao fim né eu acho que ele não nos serve ele não serve nem aos policiais né então a gente tem pesquisas aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que vão nos apontar um adoecimento mental muito grande entre os policiais né então a média de suicídios entre policiais ela está acima da média geral da sociedade brasileira né os policiais também também são afetados pela guerra às drogas porque eles também morrem né então a despeito de policiais negros não serem a maioria da corporação eles também são a maioria entre os mortos né nessa guerra às drogas então a gente está falando de uma política que mata civis e mata policiais né então é um modelo que não está servindo não a nós réis mortais né ele está servindo alguém mas que não é que não é a sociedade que não é o bem-estar da sociedade né então acho que esse modelo não serve esse modelo tem que acabar Juliana o que você espera o que você espera no âmbito do encarceramento em massa da política pública da guerra às drogas de um eventual novo governo Lula nossa que pressão olha eu espero que enfrente essas questões espero que enfrente o debate sobre legalização ou descriminalização acho que descriminalização por si só não adianta né já disse a gente já trocou aqui sobre qual modelo eu acho que é o mais efetivo mas a gente não pode mais fugir desse debate né eu acho que tem que ser um governo que a gente teve durante o governo Lula uma ampliação das unidades prisionais então acho que tem que ter essa pactuação de que não vamos mais construir prisões né que a gente vai pensar em modelos alternativos de justiça né então isso significa lidar com o desencarceramento né eu espero que que esse debate seja enfrentado é e eu tenho eu tenho esperança de que vá assim né acho que isso vai demandar de nós obviamente organização e pressão popular para que isso aconteça porque é um processo em disputa né a gente não pode falar em política sem falar em disputa mas eu espero que a gente não tenha que um eventual eventual governo Lula não tenha medo de lidar com essas questões na sociedade né eu acho que se não for por um por um se essas discussões não avançarem por uma liderança que tem essa força como o Lula tem né a gente fica um pouco desesperado até né porque se ele tem essa força essa capacidade de mobilização e se ele não lidar com isso fica de fato mais difícil para nós né então eu acho que tem tem pressões tem compromissos que ele precisa lidar sobre isso a gente tem experiências inclusive tem 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 as contradições né de governos Lula porque a gente tem essa a lei de drogas que foi aprovada em 2006 né então ampliação de unidades prisionais mas ao mesmo tempo a gente também tem experiências dentro do próprio Pronace né que foram experiências incríveis como a experiência do programa era um programa dentro do Pronace que chamava Mulheres da Paz né que eram mulheres que trabalhavam em territórios com mediação de conflitos né elas eram elas recebiam formação para essa mediação de conflitos e a gente tem uma experiência por exemplo em Canoas em que alguns bairros né alguns territórios periféricos a gente teve uma diminuição de 90% dos homicídios nesses territórios simplesmente entrando com políticas públicas né então assistência geração de emprego e renda iluminação habitação e mulheres das comunidades fazendo mediação de conflitos então a gente tem experiências né que são muito avançadas né no âmbito de governos progressistas então acho que é por que não ampliar essas experiências né por que não aprofundar essas experiências Juliana a gente está terminando essa ótima e ilustrativa conversa eu vou te fazer duas perguntas uma após a outra que eu sempre faço para os meus convidados para as minhas convidadas a primeira delas o que que você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos perdão aos nossos espectadores durante a pandemia eu li um li agora há pouco na verdade um livro que chama Vidas Negras Importam da Kiang Yamata ela é uma das lideranças uma das criadoras do Black Lives Matter e é um livro recém lançado foi lançado no final de 2020 e ela inclusive está muito querendo eu conversei com o pessoal que fez essa tradução desse livro dela e disseram que ela está muito animada de fazer essas discussões no Brasil né então acho que a gente lê pedi aqui para a produção coloque a capa na tela acho que ela entrou a capa e saiu é o Vidas Negras Importam só para a gente poder ver o nome da autora sim e ela faz uma discussão ela faz uma discussão muito interessante né foi lançado pela editora Elefante e faz toda uma discussão do que significa esse lema né de que quando as vidas precarizadas importarem todas as vidas vão importar né então acho que é um livro interessantíssimo para se ler isso acho que você perguntou também de de e agora quer dizer de série ou filme ah de série ou filme eu gosto de Olhos que Condenam né gosto bastante desse pelo menos assim me impactou muito porque está discutindo justiça né e também o décimo é sobre uma história real não é que é em Chicago é sobre uma história real de a minissérie né é é uma minissérie que vai falar sobre funcionamento de polícia nessa relação de de investigações que são feitas é impulsionadas por esses estereótipos que a gente falou né esses estereótipos sociais e o funcionamento do sistema de justiça eu acho que ela é muito impactante assim é uma série muito impactante e eu gosto também do décimo a terceira emenda que eu acho que é um né está falando do sistema de justiça norte-americano mas eu acho que ele dá pistas pra gente sobre o sistema sobre o sistema de justiça brasileiro pra gente questionar coisas na nossa realidade né é que são bem interessantes ah legal é que esse décimo a terceira emenda eu assisto e reassisto assim tá Juliana eu queria agradecer muito tua participação nessa conversa foi super interessante e sobre um tema que muitas vezes não é tratado com a devida importância ou com a devida urgência obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim imagina eu que agradeço adorei bom jeito de começar a semana encerramos assim mais uma edição do programa 20 minutos voltaremos a nos ver amanhã terça-feira dia 25 de maio às 11 horas com o programa 20 minutos história o tema o que foi o tenentismo vou tratar das principais rebeliões militares do século 20 um conjunto de quatro revoltas nos anos 20 do século passado lideradas pela baixa oficialidade do exército representando a repulsa ao regime oligárquico forjado pela aliança entre os latifundiários e o generalato dessas revoltas surgiram nomes destacados da história brasileira como Eduardo Gomes e Luiz Carlos Prestes e foi o tenentismo que permitiu em 1930 a vitória do movimento revolucionário comandado por Getúlio Vargas não perca até lá e um grande abraço para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos se inscreva no canal do Opera Mundi no Youtube curta e compartilhe nossos vídeos deixe seus comentários o jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br com um pequeno valor mensal você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade obrigado pela audiência e até a próxima e até a próxima